No vídeo de hoje vamos apresentar o passo a passo de como impermeabilizar um muro de arrimo na divisa. Vamos precisar fazer um trabalho super importante de impermeabilização para evitar problemas futuros na parede da casa do vizinho. Olá, um abraço a você que curte o canal Mousa Obra Araraquara. Como vocês estão vendo, aqui é uma parede na divisa, onde no outro lado há uma residência. Retiramos a terra até achar o alicerce da parede já existente. Já executamos as brocas de fundação a cada 2 metros de distância. E nessa parte de baixo vamos executar uma viga baldrana. Mas antes disso vamos precisar fazer uma impermeabilização no capricho. Primeiramente vamos passar duas demãos de impermeabilização nessa parede existente na casa ao lado. Essa impermeabilização será feita desde o solo até ultrapassar o respaldo do muro de arrimo. Para você que tem dúvida de como preparar esse produto, estou deixando o link na descrição. Uma dica super importante. Quando você for realizar um serviço como esse, o ideal é filmar e tirar fotos de tudo o que está sendo executado. Pois após ser aterrado não tem como você apresentar o que foi feito aí. Depois da impermeabilização finalizada e a primeira ferragem da viga baldrame no local, vamos colocar uma camada fina de isopor. Essa fase também é muito importante. Esse isopor vai dar uma ótima proteção. Principalmente para que o concreto não venha ter contato diretamente com a parede da divisa. E também servirá como uma junta de dilatação entre o muro de arrimo e a parede da casa do vizinho. Não é para ocorrer isso, mas por estarmos numa região que o clima é muito quente e ocorrer de alguma dessas paredes apresentar algum movimento, o espaço que o isopor está deixando entre elas será de grande valia. Pois se ocorrer alguma movimentação de dilatação, não haverá contato entre ambas as partes. E para finalizar, antes da concretagem, vamos colocar uma lona fina que servirá de proteção para o isopor e também ajudará nessa impermeabilização. Com a execução desse passo a passo, tenho certeza que ficará uma proteção perfeita contra a umidade entre essas paredes da divisa. Depois de realizado toda a proteção de impermeabilização, é hora de iniciarmos a concretagem da primeira viga baldrame. Se você está nos visitando pela primeira vez, se inscreve e acione o sininho de notificações para receber novos vídeos. Com a primeira viga concretada, em seguida executamos a parede na altura da segunda viga baldrame. Também passamos uma massa de areia, cimento e impermeabilizante nos tijolos para sua proteção. E em seguida executamos a concretagem da viga de respaldo. Depois do muro de arrimo finalizado, antes de aterrar, colocamos outra lona fina de proteção para que essa terra não venha ter contato diretamente com a parede, ok? Se você seguir todo o procedimento, vai ficar um serviço top, no capricho, e não haverá problemas futuros com o seu vizinho. Tá aí galera, proteção de parede de divisa concluída. Espero ter ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo de dica de construção civil com os irmãos à obra Araraquara. Araraquara